BIP 3, 1,0 Mike, recodelto voar aqui, BIP Mike, recodelto autorizado aqui, BIP Obrigado, estou voando aqui, BIP, Mike, recodelto BIP 4, 7, 3, 0, parabéns BIP 4, 7, 3, 0, do ISP, a vista da nível de voo 1 ou no 0? BIP 4, 7, 3, 0, parabéns Chamei a torre, favor nenhum, no 1,8, eles voam Oi, Borjal, bom dia, papapá, Mark Carlinho Bom dia, Mark Carlinho, mais doito Estou na aerogétrica, né, naouverture Estouiana para agora um 30 para sombote Eu queria fazer uma... Se quiser fazer uma ADLA, fala o que eu falo com vocês, é isso? ADLA faz após a copia do plano Então eu estou pronto para a copia, gente, Reus Gente, agora de instante o Mike de Alinimã Vou direto ao Arquenubis Arquenubis, gente, Mike de Alinimã 06 sem auxílio, condição 1 Mike Hotel Juliet retorna pra Congonhas No voo 3155 940 decolagem, 140 pacas Posição de parada 09 Afirmativo 945 É o XA Quebec Comando Vai parar no portão 124 Golfe Mike Lima Autorizado cruzamento da pista Pra táxi Charlie Segue o táxi Delta e Eco Repórter prono ponto zero Ajuste 1003 1003 autorizado cruzamento Charlie Delta Rondo prono na Eco Chama-se golfe Mike Então Mike Charlie Lima Pra cópia Mike Charlie Lima Autorizado Serra, Serra, Serra Bravo Ó, tá conforme o plano de voo Nível 300 Sai da via Eguibangunobravo Transição Que caro Transponder 3471 Controle Palegra 1201 Eguibangunobravo Afirmo Eguibangunobravo Transição É Corrigindo É isso mesmo Eguibangunobravo Transição Que caro Gente, eu tô ligado Conforme o plano e roda Para São Borja Nível 300 Eguibangunobravo Que caro 3471 Controle 2201 Vai ato Mike Charlie Lima Qual horário pra aderir Eu não faço as duas Agora aqui 12.00 Entendi Entendi Eguibangunobravo Marquinha Lima Chegamos O Eguibangunobravo Não tem que caro Tem que chel Afirmou Não confundir aqui É que chel Afirmou Que chel Marquinha Lima A área de Butiá está ativada, por isso tem que ser por essa saída. Igbano, Bravo, Queixau, por causa da área ativada. Ah, agora eu entendi. Obrigado. Obrigado.